Agora a gente vai querer saber como é que foi esse ano para as celebridades, né? Vamos fazer uma pequena retrospectiva, será que rola aí? É, tanto o Brasil como aqui em Alagoas. Pois é, vamos conferir aí o que nós preparamos para você. Um dos casais mais lembrados quando o assunto é forró, virou o centro das atenções em 2015. Depois de 15 anos de casados, Joelma e Xinguinha anunciaram a separação. Mas não foi só Xinguinha e Joelma que deram um ponto final no relacionamento. TV Cacá e Carol Carol e Sidney Bruna e Neymar 2015 também foi o ano do SBT. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora foi vice-líder em audiência. E aqui em Alagoas, o Tudo de Bom seguiu os passos da emissora mais feliz do Brasil. Nós fomos vice-líder em audiência com praticamente o dobro de telespectadores da revista eletrônica da concorrência. Porque você, telespectador, já aprendeu. Informação e entretenimento é tudo de bom. Os rapazes da banda Canibal também tiveram muito o que comemorar. É que em 2015 eles festejaram os 15 anos de sucesso. Afinal de contas, quem não conhece o hit Vale Night? Esse também foi o ano das novelas infantis. Aqui no SBT, a criançada ganhou uma versão da novela mexicana Cúmplice de um Resgate. Voltando a falar sobre celebridades, quem ganhou muito destaque também esse ano foi a ex-modelo Andressa Urate. Depois de quase morrer por complicações de um procedimento estético, ela se converteu e lançou uma biografia contando suas experiências mais que polêmicas. 2015 marcou também vários momentos de luto no mundo da música, das artes e do entretenimento. O acidente de Cristiano Araújo, por exemplo, pegou os fãs de surpresa e causou comoção em todo o país. Foi enterrado hoje em Goiânia o corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Mais de mil pessoas acompanharam a cerimônia. O cantor e a namorada morreram de um acidente de carro depois de um show no interior de Goiás. O ano também marcou a despedida de grandes nomes da TV, como Marília Pera, Bete Lago e o eterno Jorge Rodrigues, o Zé Bonitinho da Praça é Nossa. Em janeiro o programa deixou o estúdio para preparar o verão tudo de bom. E uma das bandas que a gente bateu um papo foi a Babá do Novo. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Isso é amor. Colô, bateu, ficou. 2014, foi um ano bom para você? Ó, Fabíola, você fez uma pergunta até que há dois dias atrás eu estava fazendo um... Recapitulando, né? Uma retrospectiva, na verdade, de tudo. Foi muito bom, muito bom, graças a Deus. Porque às vezes o ano passa tão corrido que a gente fica se perguntando, Ah, eu não fiz nada. A gente fica, ah, o ano passou tão corrido que eu não fiz nada. Mas realmente, quando eu parei, falei, não, teve muita coisa boa. A gente fica, ah, o ano passou tão corrido que eu não fiz nada.